Molho de cebola agridoce Em uma panela quente a gente vai adicionar uma colher de sopa de manteiga Um fio de azeite Adicionar uma cebola média picada Uma pitada de açúcar mascavo E fritar até dourar e caramelizar Aí é só colocar a cebola caramelizada no processador Uma xícara de chá de maionese Uma colher de sopa de mostarda Duas colheres de sopa de mel Uma colher de sopa de vinagre Aí é só temperar com sal e pimenta do reino E bater tudo muito bem E bater tudo muito bem